Amorada onde o sol se esconde Te dar um novo beijo doce Só ponte menor, luta de ponte Não há nada melhor Salve, lenda, céu, mar, o horizonte Pra você e eu, nosso lance Luta de outro lado, nessa ponte É olhar vencedores Uma caída Ando louco, ando louco pra Na rotina No momento te ama Te dar uma paraíso Poder dizer Tudo que eu mais sonhava Nessa vida acontecer Pode fazer São as coisas que pensaram de perder O sonho é saber Se estar ao lado, virar de fazer feliz Deus fazer dizer Só pra chorar E tudo que eu sempre quis Poder dizer O que mais sonhava nessa vida Pode ser Só pra chorar O que mais sonhava nessa vida Todo mundo sambou Quem chegava pegava uma peça E a galera se troca Chegou de madrugada Uma verdade neveada Basta da minha decepção Aquele baita foguetão Não sabia sambar Eu falei pra ela Que hoje em dia toda luna samba Como é que pode uma preta bacana Chegaram assumindo a sua vez Que que há? Que que? Ela me disse Eu sou companheiro, não sou brasileira Angelizão, eu sou merengueira Da cama, como é que eu vou te mostrar? Dale que, dale Samba, tamo que tava Todo mundo sambou Quem chegava a pegar uma bença Pra gostar de como vença E a galera se troca Chegou de madrugada Pedalhar a minha Acho que a minha decepção Aquele tremendo avião Não sabia sambar Eu falei pra ela Que hoje em dia toda luna samba Como é que pode uma preta bacana Chegaram no samba e não sabia sambar Que que há? Ela me disse Eu sou cubana Não sou brasileira Eu sou cristã Mas sou merengueira Da cama, como é que eu vou te mostrar? Dale que, dale É mas é muito mais Oh, meu, 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 meu , tá stockじado Pronto, ó elegante, eu quero um sapato novo O joelho da joelha não voltei pra dançar Pronto, eu já vi, mas eu já vi, mas eu já vi de novo A navelheira não me deixará Pra não elegante, safato novo Quenta mais, quenta mais Pronto, eu já vi, mas eu já vi de novo A joelho da joelha não me chamar Pra avisar os casais que eu já vi, mas Se eu queria Eu tô trocando demais, forneço nos detalhes Se eu queria Eu sinto uma locação, nesse teu coração Deu E assim eu vou dançar na hora de inteira São dois pra lá, são dois pra cá Lembra o meu sorriso aqui Samanã odiá, o medo solto no ar Vem cá Samanã odiá, mexe as cadeiras Vem cá dançar Toma chora, chora, que me ama Vem cá Ai, me beija na minha boca Você é uma coisa louca Que a cara de agarada Que me ama a coisa Se não é queimboça Pra mim é nossa Não dá pra desistir E agora no meu dociério No meu dociério Eu só dizer que sim, sim, sim Menina, não me ajuda a jurar Que nasceu Oi, oi Bola, manda Não vou fazer uma banda Bola, manda Não vou fazer uma banda Não vou fazer uma banda Chora, chora, chora Chora, quem me ama Vem cá Ai, me beija na minha boca Você é uma coisa louca Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar Pela, moça Se não é queimboça A linha é nossa Não dá pra desistir E agora no meu dociério Eu só dizer que sim, sim, sim E agora na minha vida Que nasceu Oh, oi Bola, manda Não vou fazer uma banda Não vou fazer uma banda Música Música